Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga com a análise de mais um jogo sem vitória do Grêmio com o Roger Machado. O empate que o Grêmio achou com um gol sem querer, Roger imitando o Wagner Mancini. E agora é Grenal, com a possibilidade de perder Diego Souza. É, voltou a sentir lesão, a gente vai falar sobre isso a partir de agora neste conteúdo aqui no canal. Tá ouvindo algum ruído externo? Tá ouvindo barulho da rua? Tá ouvindo caminhão passando aqui? Tá ouvindo motoboy? Não, não tá ouvindo, sabe por quê? Eu moro aqui pertinho da Cisbrasil, uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre, mas não tem mais barulho aqui no meu apartamento. Sabe por quê? Porque eu coloquei uma janela acústica de sobreposição da Fechotec. Tá aqui o WhatsApp, você vai pedir agora um orçamento pra dormir melhor e ter tranquilidade ao longo do teu dia. Fechotec com uma janela acústica de sobreposição que elimina ruídos e acaba com a tua dor de cabeça. Pede um orçamento nesse WhatsApp que tá aqui, tá bom? Olha, mudou a minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a tua também. Ah, e não muda a fachada do teu prédio. Não, ela é interna. Sobreposição acústica. Fechotec. O Grêmio saiu perdendo no primeiro tempo com o golaço do da Silva, da base do Grêmio, né? Girou em cima do Bruno Alves e mandou bala sem chance para o Breno. Mas o Grêmio tem alguns problemas defensivos graves. Quando exigido o sistema defensivo do Grêmio, vazou. Hoje vazou pelo lado do Bruno Alves, que deixou o cara girar e chutar dentro da área. Não pode. Não pode. O Grêmio tem graves problemas defensivos. O Roger colocou o time hoje um pouco diferente com o Thiago Santos, Vidya Sante e Campas desde o início do jogo. O meio campo ficou pesado. Thiago Santos, Vidya Sante e Campas não renderam. Não renderam. Não fizeram boa partida. E o Roger imitando o Mancini, imitando o Mancini. A tarde do Roger hoje foi de Wagner Mancini. Aquele time, aquela coragem do Roger contra o São Luís de Juiz não se repetiu mais. Teve o Mirassol. Era para ter o Clássico Grenal. A gente sabe que ele ia jogar mais protegido. Agora contra o Novo Hamburgo fora de casa. Eu sei, é fora de casa. É sempre difícil jogar lá no Vale. Mas o Roger está fazendo as mesmas coisas do Wagner Mancini. Início de trabalho. Ponto. Eu sei disso. Mas, como diz o próprio Roger, o Grêmio não pode se acostumar a perder ou ter resultados negativos. E eu considero esse empate mais do que o empate. A atuação ruim do Grêmio. A atuação abaixo do Grêmio. Concordo com o Sérgio Xavier Filho, que estava comentando o jogo no Sport TV, no Premier, que disse, olha, o Grêmio não merecia o gol. E o Grêmio achou um gol. O gol de empate do Grêmio foi um achado. Foi uma jogada pelo lado direito, que resultou num escanteio. Cruzamento do Benítez, o Jeromel subiu. A bola desviou nele e bateu na cabeça do Gabriel Silva, que nem sabe por que fez o gol. Ele nem comemorou, porque ele nem viu. Nem viu. Aliás, entrou bem o Gabriel Silva. Entrou muito bem o Elias. O Elias não pode ser reserva desse time do Grêmio. A gente está batendo nessa tecla há algum tempo. O Gabriel Silva, eu estou batendo nessa tecla há muito tempo. É o jogador mais lúcido do meio de campo do Grêmio. Tem que jogar. Gabriel Silva tem que jogar. Eu acho que o Roger... Eu acho que o Roger é um cara que tem coragem para fazer esse tipo de mudança. E eu vou entender que esse é um processo um pouco mais demorado. Eu vou entender que ele está tendo cuidado com esse processo. De colocar o Gabriel Silva ou o Elias aos poucos. Mas são dois jogadores que dão outro ritmo para o time. O Janderson não tem condições de jogar no Grêmio. O Janderson não é jogador para o Grêmio. Não é jogador para o Grêmio. É preciso que o Roger tenha coragem a partir de agora. Tem Clássico Grenal, é no Berahil. O Roger não vai jogar com o Vigia Sante e dois meias. Ou o Vigia Sante mais um volante e o Gabriel. Acho que não vai. Acho que não vai. Mas eu tenho certeza que tem muito torcedor do Grêmio que preferiria ver um time ousado, um time mais leve e mesmo assim perder o jogo, né? Do que ver o mesmo time pesado, com meio de campo pesado. Aquele time no Wagner Mancini desde o ano passado. No 4-2-3-1, xarope. Xarope. E perder o Grêmio do que se arriscar... Escalar um time mais leve e perder o Grêmio do que colocar um time pesado e empatar o Grêmio. E jogar para empatar no Berahil. Fazer um jogo feio. Então assim, eu entendo o Roger, só que ele tem uma derrota e um empate. Ele tem uma vitória, uma derrota e um empate. É começo de trabalho, eu sei disso. Grenal muito possivelmente sem Diego Souza. Ele foi lá atrás, eu não entendi o Diego Souza. Ele saiu lá atrás para buscar uma bola, para armar o jogo no campo de defesa. E ele saiu indignado. Eu até não sei quem é que jogou a bola para ele. Jogou um pouco mais atrás, assim. E aí ele foi fazer um esforço para pegar. Abriu a coxa atrás. Abriu a coxa atrás. Ele voltou no jogo contra o Mirassol. E há uma tendência muito forte, porque a indignação dele foi muito grande no momento. E o Diego Souza conhece o corpo dele mais do que ninguém. Então há tendência muito forte de que ele perca o Clássico Granal. Um a um, muito pouco futebol. E vem o Clássico Granal aí. Eu sei que é cedo. Mas é preciso melhorar. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.